Música Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui para fazer uma resenha, depois de muito tempo sem resenha nenhuma Desse box de livros aqui, Diário de Banana, do Jeff Kinney Kinney, não sei Mas são um box contendo, é, eles não estão aqui porque já estão aqui, né, no montinho que eu vou pegando um por um São oito livros, como está escrito aqui, ó, contém oito livros São oito livros maravilhosos, que são super engraçados E eu gostei bastante desse box de livros, gostei bastante dessas histórias de Diário de Banana Bom, eu tenho oito livros, mas ao todo são dez até o momento E eu pretendo ainda ler os outros, né, mas primeiro tem que comprar Ou é que é emprestado, não sei Mas eu vou falar por enquanto só desses oito mesmo São os que eu li até o momento O box começa com esse aqui, que é o primeiro livro Que o título dele é só Diário de Banana, não tem outra frase Porque os outros tem tudo uma segunda frase, um subtítulo, né Esse aqui não tem Mas, é, é, essa série de livros aqui tem alguns filmes São três filmes Que é Diário de Banana, o filme Diário de Banana 2, Rodrigo Alcari Diário de Banana 3, Dias de Cão O primeiro livro se chama Diário de Banana E é praticamente a mesma coisa que o filme Não muda nada Nossa, pensa Não muda nada Basicamente nada É tipo, é a mesma coisa, entendeu E é muito, muito, muito bom Eu, eu, morri de rir com as coisas aqui, gente É muito engraçado Eu dei cinco cilas pra esse livro O segundo é Diário de Banana, Rodrigo Alcari Que é o mesmo título do filme E tem coisas no filme Que tá no primeiro livro, eu acho Acho que é isso mesmo Porque, assim, eles, eles não basearam só no livro, entendeu Eles pegaram algumas informações Porque também deve fazer um livro todo Um filme, não deve ser tão fácil E, esses aqui são livros, eles são livros tão curtos Assim, é, tem um tantimão de páginas Duzentos, não é muita coisa Mas é porque, assim, dá pra você ler rapidinho É dinâmica a história A leitura é dinâmica E é muito bom Rodrigo Alcari também é muito legal Vai levar, vai contar, tipo Eu esqueci de falar isso O mais importante É que conta a história do Greg Halfley Gregory Halfley Que ele é filho dos pais dele, óbvio E ele mora com dois irmãos Que é o Roderick e o Manny O Roderick é esse aqui Que é o mais velho E o Manny, eu acho que não tem capa dele Ele é o mais novo Tipo Ele é desse tamanho Aqui, aqui nos livros Ele é muito pequeno Mas, é, é muito bom Entendeu Trata a história da vida dele Com os irmãos dele Como é a amizade dele Com os irmãos Com, o tanto que eles são unidos, sabe O tanto que, que eles são unidos Os castigos que a mãe tá preso Gente, é muito engraçado essas histórias São maravilhosas E ele mora lá nos Estados Unidos Eu não lembro o nome da cidade Nem sei se fala Que ele tem um amigo Um melhor amigo Chamado, é, Rolay 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 Entendeu? E o Roderick, o cara, então Traz a amizade desses dois irmãos Essa amizade linda e duradoura Desses dois irmãos Maravilhosa essa amizade E é muito engraçado Já o terceiro livro Se chama A Gota d'Água Eu não lembro muito bem As histórias que ele traz aqui Mas, eu sei que A partir daqui É porque se não interessa Já tava morrendo de rir É que você rir também Mas não é tipo aqueles Ai, meu Deus Tô morrendo de rir Não Esse aqui é até engraçadinho E esse aqui também Daí cinco estrelas Como eu falei no início O terceiro filme Se chama Dias de Cão E o quarto livro Se chama Dias de Cão Opa Como assim? É porque o terceiro filme Traz a história Desses dois livros juntos Ou seja Ele vai contar tanto De A Gota d'Água Quanto de Dias de Cão E Dias de Cão Foi o livro mais sem graça Que eu achei De todos eles Eu acho que foi Um dos mais sem graças Que foi o quarto, né E acho que o quinto Foram uns Não tão engraçados assim O terceiro foi até engraçadinho também E Dias de Cão então É o verão É férias É tudo isso Ah, e outra coisa Que eu lembrei agora A menina É porque aqui no Dias de Cão Ele tem uma É meio que uma queda, não é? Pela menina Esqueci o nome da menina Mas ela é muito bonitinha Nossa, no filme Ela é muito bonita E... Só que É tipo É bem diferente Essa parte Desse amor Que ele tem por ela É muito diferente Entendeu? Não tem nada a ver com o filme Aquela cena também Que ele sai correndo de cueca Pelo lugar lá Pelo asilo Também não tem nada a ver com o livro É totalmente diferente Tipo assim Acontece, claro Mas acontece em outros momentos Entendeu? Por outros motivos E é bem engraçado Assim, esse aqui é até legalzinho também Tanto é que eu dei quatro estrelas Quatro estrelas é bom E... Foi isso O quinto livro se chama A verdade não encrua E esse também é muito bom Gostei dele Dei quatro estrelas Eu acho Se eu não me engano Mas... É porque Como eu te falei, gente Como eu falei, gente Nenhum desses aqui É meu preferido até agora Meu preferido tá chegando, gente Esse foi o que eu mais morri de ir Meu preferido, né? Óbvio Mas eu também ri muito com esse aqui Tem algumas Tem algumas cenas Dessa série Que são tipo Muito nojentas E tem outras cenas Que são tipo Muito desnecessárias Mas tem coisas Que são muito engraçadas Vamos falar a verdade, né? Matheus E a partir daqui Já não tem mais filme É... Se eu não me engano É, a partir daqui mesmo A partir daqui Já não tem mais filme Nem um Tá bom? A partir daqui É só livro mesmo E agora O meu preferido, gente É o diário Opa! É o diário de banana 6 Casa dos horrores Esse é o diário de banana Mais engraçado de todos Por quê? Aqui eles ficam presos Dentro da casa Ah, esse aqui é o Meme Aqui, ó Falei pra vocês Que ele era pequenininho E... Eles ficam presos Por causa do inverno Por causa da neve Dentro da casa deles Gente, é muito engraçado Porque assim, é... O aquecedor para de funcionar Acontece um monte de coisa O que é o diário de banana 6 Comida tá acabando Comida tá acabando E eles não podem sair Pra poder comprar mais O pai não tá lá também O pai ficou no hotel lá Porque também tá todo entrevistado É muito, muito, muito engraçado Esse livro Gente, eu morro aqui com esse livro Ai, ai O melhor personagem Melhor personagem é o Meme Melhor personagem é o Meme Tô até chorando, gente Tô até rir O sétimo livro é Segurando vela Esse aqui também é engraçado Porque aqui nós temos Temos o Roderick apaixonado Né E também meio doido, né Porque ele pensa Que a menina gosta dele E dá um monte de rolo lá Super estranho Mas é legal também Gostei também De ser grande vela Super legal E por último é Maré de azar Nesse livro aqui O Rolly namora E acontece um monte de coisa assim Porque ele tá namorando, sabe E esse aqui também é muito bom Porque Tá vendo essas bolas aqui De bilhar Então Elas têm um papel Muito importante nesse livro Tá Ela vai ser É só uma no caso São tudo isso aqui, né Ela vai ser usada Por uma coisa muito engraçada Nesse livro E, gente Eu fico encabulado Com o tamanho da preguiça Do Greg E tamanho da cara de pau Que ele tem Sério É inacreditável Então Os meus livros acabam aqui No oitavo livro Acabam aqui E Eu só tenho até aqui, né Mas tem dez E eu preciso ler o nono e o décimo Ainda E eu gosto Uma coisa que eu gosto muito Nos livros É isso De que cada livro É uma cor diferente da outra Do outro livro E eu gosto Eu gosto muito disso Porque assim Eu tenho minhas cores preferidas, né Igual Minhas cavas preferidas São essa Da cor preferida Essa Eu também gosto muito Dessa Amarela Da azul E acho que Essas são as mais Assim As mais bonitas De todas São essas Ah não Esse verde também é bonito Esse verde também é bonito Mas aquele outro verde Bem mais bonito, né Então é isso, gente Eu fico encabulado Com o tamanho da preguiça Da cara de pau Do Greg Ele é muito preguiçoso Muito cara de pau E muito E também é mentiroso Numas cenas aqui, gente Mas é muito engraçado Esse livro Ele é literalmente Uma história de vida Maravilhosa Bem hilária E se você ainda não leu Nenhum desses livros Eu recomendo Que você comece a ler Logo Porque assim Daqui um dia Nós teremos uns Quarenta livros Dessa série E eu espero que esse dia chegue Porque eu gosto muito Desses livros aqui Sabe Eu acho que devia sair Um novo toda semana Porque eles são muito bons Gosto muito deles São Eles Me deixam muito feliz Me fazem chorar de rir Entendeu E então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam De deixar o seu like aí embaixo De se inscrever no meu canal Tá bom Um beijão no hot De cada um de vocês E até o próximo vídeo Até que enfim Eu fiz mais uma resenha, né Até o próximo vídeo Tá bom Fiquem com Deus E Falou Tchau 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 Tchau